Nhoque de cenoura simples Ingredientes 400 gramas de cenouras cozidas 1 ovo Sal a gosto Pimenta do reino a gosto 1 pitada de noz moscada 2 colheres de sopa de azeite de oliva 200 gramas de farinha de trigo Modo de preparo Bata as cenouras cozidas em um processador Transfira para uma vasilha, adicione o ovo e mexa bem Tempere com sal, pimenta do reino, noz moscada, azeite e misture mais um pouco Acrescente a farinha aos poucos e amasse bem até que a massa desgrudar das mãos Faça rolinhos de massa e corte cubos pequenos com uma faca para formar os nhoques Cozinhe eles em água fervente e, quando emergirem à superfície, retire-os com uma escomadeira e escorra Sirva com o molho de sua preferência e bom apetite Abraços a todos e até a próxima receita Nhoque de cenoura sim Nhoque de cenoura sim Nhoque de cenoura sim